eu quero ser promovido pra gerente, eu quero ser promovido pra coordenador, daqui cinco anos aonde eu quero estar? Porque aí determinando esses objetivos e é uma coisa que a gente faz no coaching é determinar sonhos e determinar objetivos pra pessoa ter ela se perguntar, cara, qual é a competência que eu preciso desenvolver? E eu tenho um motivo pra conseguir tem que ter um porquê além dos objetivos, eu tenho que ter um porquê cara, por que eu quero crescer na vida? porque eu quero dar uma vida melhor com meus filhos? porque eu quero ter mais segurança? porque eu quero ter mais paz e tranquilidade? porque eu quero poder fazer uma viagem? se eu não tenho esses sonhos estabelecidos cara, eu vou ter motivação pra mudar e vou ficar do mesmo jeito então é, cara, começa a sonhar estabelecer metas, objetivos, um, três cinco anos, se você, o problema é que a maioria das pessoas, elas não param pra fazer esse tipo de exercício, por isso que eu sempre falo cara, vai fazer um exercício, vai fazer curso de desenvolvimento pessoal duas vezes por ano porque na maioria desses cursos ela precisa sentar e estabelecer metas, estabelecer objetivos e aí ela consegue sair com uma nova motivação pra conseguir realizar as coisas maiores na vida em um tempo que eu estou fazendo